Ai, hoje eu tô muito estressada, sabe? Porque assim, eu tentei ficar com o Hulk Porque eu acho ele mega lindo, sabe? Todo musculoso Só que ele me deu um fora, aquele idiota Ah, mas eu acho que eu vou me vingar dele Eu vou tacar um feitiço nele Isso, Ravena, muito bem pensado Deixa eu pensar qual feitiço que eu posso jogar nele Hum, ah, que tal? Ah, já sei! A próxima pessoa que ele beijar Vai engravidar, essa é muito boa Eu vou agora tacar esse feitiço nele Ai, ai, olha, já tô sentindo o cheiro dele por aqui Ele tá aqui por perto Ai, eu não vejo a hora de tacar o meu feitiço nele Cadê ele? Cadê ele? Ah, deixa eu ver Ah, olha ele aqui na frente Hulk, seu danadinho Não foge de mim não, vem aqui Eu já cooperei aquele fora que você me deu, bobinho Ai, tudo bem Vai, vai engravidar Ai, eu acho que eu vou embora agora Tomei esse feitiço, bobinho Galera, vocês viram isso até aqui Parece que a Ravena tava com raiva do Hulk Porque ele deu um fora nela Então pra se vingar, ela resolveu jogar um feitiço no Hulk E parece que ela jogou um feitiço de gravidez no Hulk Então eu acho que a próxima menina que o Hulk se apaixonar ou beijar Vai engravidar e vai ter um bebê Hulk Ai, essa aventura vai ser muito louca Eu tô muito ansioso pra assistir ela até o final Então fica aqui nesse vídeo assistindo ela comigo Porque a gente vai se divertir demais aqui nessa jornada Já vai deixando o seu like aí embaixo E eu quero que vocês comentem um coraçãozinho verde aí nos comentários Porque ele vai receber amém Então agora, bora ver o que o Hulk vai fazer Ai, ai Aquela Ravena chegou Sem mais e sem menos E eu nem entendi o que ela fez comigo Ela simplesmente me deu um tapa E deu um barulhão E daí, ela falou que beijar e que não sei o que E engravidar Ai, que doideira Quer saber? Essas bruxinhas que usam pedras E que acreditam em signo Ah, elas devem ser extintas Porque elas são malucas Toma seu Gangster Hulk esmaga Gangster Hulk odeia bandido Hulk ser herói Hulk raivoso Toma fracassado Toma bandido Hulk querer namorada Porque o Hulk tá estressado Hulk precisar chamar duas loiras Gangster odeia o Gangster Essa bruxinha usa a bazuca Hulk Gatinha Ah, não Eu bati o meu carro Não Olha isso Você bateu o seu carro, gatinha O que que houve? Olha isso Eu acabei de bater o meu carro Ainda tô pagando É tão caro esse carro Gatinha, cuidado Ai, meu Deus Meu pneu Que bagunça é essa Estão atirando na gente, gatinha Toma Droga Eles são Gangsters Ai, eu vou te ajudar Pera aí Me ajuda porque eu não consigo enxergar nada Nessa câmera do Hulk É um pede de basta Toma Toma CJ Remasterizado Tashi Hulk, olha só Eu te achei muito lindo Eu acho que eu já estou apaixonado O que? Como assim? Você mal me conhece Tá falando que está apaixonado por mim Você é um louco Eu não sou louco Eu amo você, meu amor Nossa, mas isso é mega estranho Mas assim, você parece que combina tanto comigo Você é verde e forte Sim E eu mal me amarro em pessoas fortes E verdes E verdes também Tá bom, olha Vamos fazer assim Eu vou te dar um beijo só, tá? Hulk nunca fazer isso Hulk, você é bebê O que? Você é bebê Caramba, eu também E agora? Será que a gente vai se sair bem? Eu acho que sim Porque o Hulk tem problema na boca Boca top É muito fofinho, Hulk Vamos lá, vem cá, vem cá Olha só Tudo acontecendo como eu planejei Eu estou adorando tudo isso Quem mandou ele me dar um fora E não ficar comigo Logo eu, a Ravena Tão perfeita Agora você vai ver, Hulk Vai virar papai Bobão Foi um beijo mágico? É, foi um beijo Você viu o tanto de barulho que fez? Eu acho que foi mágico Parece que tinha um feitiço nele Estranho, né? Sim, parecia um beijo encontrado, meu amor Agora eu vou nessa Porque eu tenho que levar meu carro pro seguro Tem certeza? Aham, quebrou Olha aqui Tá bom Me passa o seu telefone Depois a gente se falar Ah, tá bom 9999999 Isso, isso aí mesmo Tchau, amor Tchau, então Eba, Hulk apaixonado Hulk perder befeita Galera, agora o Hulk beijou a Shulk Eu tô achando que ela vai engravidar Por causa do feitiço da Ravena Estamos entregados Ai, ai, ai A minha barriga A minha barriga não para de doer Pera aí Meu Deus Eu não paro de vomitar Pera aí Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui Ai, deixa eu ver aquele negócio que eu fiz Eu preciso olhar Pera aí Pera aí Deixa eu ver O quê? Não! Positivo! Não é possível Meu Deus Eu tô grávida Eu vou ligar agora pro Hulk Eu vou falar pra ele Mas como assim? A gente só deu um beijo Ah, não tá chamando Alô, quem fala? Hulk, eu preciso que você venha aqui imediatamente Eu tô passando muito mal Eu não paro de vomitar Ai, meu Deus Estão indo aí Estão ao caminho Segura aí Eita, me enlouça Mulher no chão Ai, ai, ai Hulk, Hulk Cadê você, amor? Eu tô aqui Eu não sei o que tá acontecendo comigo A minha barriga tá doendo muito Parece que eu tô tendo umas contrações Você não tá entendendo, Hulk Ai, ai, ai Espira, calma, calma Respira Ai, eu tô sentindo um negócio Pera, 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 pera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, bebê, tá saindo Tô chorando Ele vai chorar Ali Como assim? Ai, bebê, tá saindo A dor passou Ai, a dor passou Ai, ai, ai Eu não acredito Saiu um dor de mim Papai Agora eu tô a fim de esmagar Nossa Ele já nasceu falando Que brabo Adorei Vou esmagar tudo É claro, eu sou filho seu, rapaz E você é um fracol De ser um otário Toma Eu sou bicho Vou te esmagar Pra você pegar a educação, vagabundo Adorei isso Eu vou pegar na casa da vovó Cadê ele? Cadê meu filho? Ô, filho Eu sou um cabetinha verde Tipo demônio, sabe? Cadê você? Tô aqui Aqui, eu tô aqui, papai Vai cair aí, ô, bobo Ah, olha só, filho Eu adorei E você engravidou Eu adorei vocês também Mas foi meio precoce Eu tinha acabado de perder o bebê Já engravidou O que que é isso? Ih, papai Tá vindo O que que aconteceu com a gente? Já sei, já sei Foi uma maldição Foi uma maldição da Ravena A gente vai ter que derrotar ela O quê? A Ravena fez isso comigo? Ela se dizia minha amiga Eu vou me vingar A Gabriela, garota Eu tô indo agora me vingar dela Vamos lá Vamos se vingar da Ravena Matar ela pra sempre Ah, amor de Deus Ah, vamos indo Galera, será que o Incrível Hulk E a sua namorada Vão conseguir derrotar a Ravena Super Poderosa das Trevas Do canal do Maurício Moura? Vai ser super difícil derrotar ela Porque ele faz muitos vídeos incríveis Com a Ravena das Trevas Dando beijos em várias séries heads E etc Então, bora acompanhar essa jornada Até o final Pra gente ver Como que eles vão derrotar essa maldita Ah, vai de um Que ela tá ali na frente Vamos acabar com ela Eu vou pegar ela Vem aqui 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 Esperando Vem aqui Vem aqui Nossa, solta a teia Toma aqui Ravena Toma Toma aqui A fraqueza da Ravena É atropelamento de picape A fraqueza dela é atropelamento de picape Prontinho Prontinho Derrotamos e agora ela vai sumir Uou A gente é demais, meu amor A gente conseguiu derrotar essa horrorosa Mas agora a gente tem um filho pra criar, né? A gente vai ter que ir lá comprar leite nã Fralda E gastar muito dinheiro Mas pelo menos vamos ser uma família feliz Galera Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aqui no GTA V Tamo junto Até a próxima aí Tchau